Ah, 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 ah Beguiça Bom dia Bom dia, né Parabéns pro nenê Parabéns pro nenê Gente, bom dia Nossa, gente, eu tô muito Tô com muito sono, meu Deus Dormi, eu acho, umas 4 horas hoje só Gente, eu fui dormir já era Quase 5 horas da manhã Que eu fui dormir, mas o Kaique já tinha dormido Que eu fiquei no telefone Não consegui dormir e fiquei no telefone E aí eu fui dormir já era Praticamente 5 horas da manhã E quando deu 7 horas da manhã O pessoal da Claro me ligando, gente Me ligando, me ligando, me ligando Pra fazer coisas e eu bloqueando um monte de número E desligando Às 7h30 eu dei Feito pro Kaique Aí depois das 7h30 eu Não aguentei Tavam me ligando a cada um minuto Eu liguei pra Claro Pedi pra bloquearem esse tipo de ligação Aí a Claro disse que ia bloquear Só que em 30 dias Tipo assim, que ia ter o bloqueio Dessas ligações de marketing Tipo, não era imediato Que era a minha solicitação Isso em 30 dias Tipo, gente, tava insuportável Tá insuportável Aí 8 horas eu tentei dormir Porque já perdi meu sono Ligando pra Claro Me estressando E aí eu tentei dormir 8 horas Tentando dormir Sem sono Tentando dormir E Meu telefone me ligando Me ligando Me ligando Me ligando Aí quando foi às 8h30 Eu botei meu telefone no modo avião Pra não me ligarem mais Gente, tava insuportável Insuportável Meu Deus do céu Tá insuportável Não sei o que aconteceu Que eles tiraram ontem e hoje Pra me ligar A cada um minuto E eu tô bloqueando E Nossa Aí eu fui dormir Já era 9h Agordei 11h Ou seja 5h até as 7h 2h Aí das 9h até as 11h 2h Eu tô morrendo de sono Porque eu tô dormindo Mas a gente tem que fazer as coisas, né E hoje é mesmo Eu saio do meu amorzinho aqui Que tá aqui Sapecando na cama E eu vou ter que Limpar a casa hoje Fazer as minhas coisas De sempre Que eu mostro pra vocês Né Deixar registrado Mais um mês Versário Como eu falei É o que tem antes por agora Deixar registrado Mais um mês Versário Pra depois Ver como o Kaique tava Porque tá passando Muito, muito rápido Gente Eu tô assustada Daqui a 8 meses A gente falta 4 meses Pra um aninho Gente Tá bem aí Tá passando muito Muito rápido Por isso que falo Aproveito em cada fase Cada momento Porque Realmente Passa muito rápido Eu tô sentindo já Falta no Kaique Bem bebezinho E tá crescendo muito rápido Meu Deus Tá muito linda Meu amorzinho Aí deixar registrado Mais um mês Versário Né Tenho que limpar a casa Hoje E vamos lá Ver mais um dia Eu queria dormir Gente Mas não dá Meu Deus Tô com muito sono Ai Agora o sono tá passando Né Mas é isso Vamos levantar Tarde mesmo Porque Não deu hoje Ó Hoje Eu idealizei mil coisas Que eu ia fazer hoje Que eu ia acordar cedo Que eu ia fazer isso Que eu ia fazer aquilo Não deu A Clara enchei meu saco De manhã cedo E é isso Fui dormir muito tarde Também Depois que o Kaique Já tinha dormido É Eu ainda fico mexendo No telefone Vendo várias coisas Fico procurando coisas Pro aniversário Mas é isso Então vamos lá Pra mais uma rotina Ó gente Eu vou preparar O banho do Kaique Vou deixar ele aqui Deixa ele Assistindo desenho Só que ele fica assistindo desenho No celular Porque A TV Tá Tá bom Porque a TV Porque a TV aqui da Da nossa sala Queimou Então ele fica assistindo no celular Ele sempre assistiu no meu Só que eu já vou colocar Nesse daqui da lojinha Pra ele assistir TV Aí eu vou fazer as coisas ali Vou deixar ele assistindo Um pouquinho de TV Enquanto eu preparo o banho dele E lavo E lavo As coisinhas dele Coisa aqui Que tá um pouco calor Gente, o Kaique tá me assistindo E eu vou fazer as coisas que ele tem que fazer Não vou arrumar a casa agora Eu só vou arrumar a casa depois que Que ele dormir Ó Meu cabelo tá todo quebradinho Porque aí que dia que eu filmo o meu cabelo Gente Dormindo mesmo Aí ele puxa o meu cabelo Ele dorme com a mão no meu cabelo Às vezes E eu vou arrumar a casa só depois Tem fraldinha pra guardar aqui Já foi passada álcool E aí eu vou Fazer aqui as coisas Preparar o banho dele Dar o almoço dele Aí depois eu guardo as coisas Porque Ficou com ele dormindo Ficou com ele Agora eu vou lavar as mamadeiras De duas de leite E uma de água Vou botar pra escaldar elas E aí 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 Comidinha aqui pra ele Ó gente Aqui Tem essa piscininha Que eu comprei pra ele E aí E aí Essa aqui é muito quente A gente toma um banho Às vezes da tarde Só que ela tá murcha Ela muito bonitinha Isso aqui é tipo O tetinho Entendeu A cabaninha assim Muito bonitinha Bota aqui ó As perninhas Ó Fica muito legal Tá de cabeça pra baixo Né Aí Ela tá murchando aqui Acho que hoje a gente Não vai montar Porque hoje já vai ser Mais corrido Né Tá de cabeça Gente, é a minha situação Acabei de receber a ajuda da minha mãe Da minha avó, elas estão ali na frente Da varanda Aí elas vão ficar com o bebê pra eu tomar banho Rapidão aqui E vou pegar ele depois pra Pra dar o leitinho dele Olha gente, esse gatão aqui Olha esse gatão Se eu ficar lá na frente com a bochechuta Ele fica rosa Pegando um pouquinho de vento Um pouquinho do calorzinho Da cidade Né meu gato Quer mexer no botão do meu vestido Tá com sono, tá pincinho Quer mexer no meu botão, né Zinho Quer mexer no meu botão, né Quer mexer no botão da roupa da mamãe Esse Nézinho Quem é esse bebê bonitão aqui Quem é esse bebê Quem é esse bebê aqui Com sonozinho Nézinho Quer mamar já É Nézinho Quer mamar já Hein Nézinho Nézinho Quer mamar Quer Eu tô fazendo oito meses, pessoal Ó Quero pegar o controle, gente Olha o que que eu quero Sopa aqui pra mim guardar Tem mais roupa ali na Ali no varal Tem mais roupa ali no sofá Aí eu vou ver se ele dorme Né, né Mamadeira dele tá ali Só que ele mamou o peito primeiro Porque agora ele Rejeita a mamadeira Ele só quer Peito E ele só toma a mamadeira Quando ele tá realmente dormindo Gente, ele mamou o peito E tomou a mamadeira todinha também E agora eu vou fazer as coisinhas Que eu tenho de fazer do meu adversário dele Que eu faço Ainda não fiz, gente Vou fazer agora Enquanto ele dorme Eu vou imprimir Ó, gente Acabou de chegar aqui, ó Isso aqui é do meu pai Eu vou dar pra ele Dia dos namorados Do meu pai E da minha mãe Vem bombons e chocolate, né E perfumes, ó Da minha mãe aqui Que linda que tá Do meu pai Esse aqui é do meu marido, ó Mais um pra ele E pra ele Gente, olha quem já acordou Tava fazendo aqui no meu celular As coisas pro tema dele, né Olha o meu celular dele Já acordou Esse gordinho lindo Aí eu vou só Agora tentar lá imprimir com ele mesmo, né E é isso, gente O que que foi, né O que que foi? Papá o quê? Papá o quê, hein? Que papá o quê, neném? Hein? É o quê? É o quê, né? Pronto, gente Agora vi o que No meu vestido tem um botão Igual esse daqui, ó Tô querendo tirar o botão Ó, gente Quem tá querendo aqui Ó Tá levantando A bala Já entreguei Da minha mãe Do meu pai Só que ficou esse aqui Do meu marido agora Pra entregar Quando ele chegar Ó, gente O Kek tá comendo frutinha, ó Sujou a roupinha dele Olha aqui, Kek Esse brinquedo Gente, esse horário Eu fico ali com o Kek Ali na frente A gente tá mais na piscininha É, brinca Se meus pais Tão limpando ali na frente Não sei se vocês Tão ouvindo o barulho Da máquina De água Eu vou colocar um desenho Pro Kek Pra mim Poder Guardar suas roupas aqui Ó, ele tá começando A coçar a cabecinha Acho que ele tá ficando Com soninho Aí Ó Eu vou Vou botar o desenho Aqui pra ele Será, a gente sempre Tá com o olho ali Mas hoje é diferente, né Só tô limpando ali Na varanda Tá só água Aí eu vou colocar Um desenho aqui pra ele Pra mim arrumar as roupas Pim, 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 pim Coisa linda Ó Ó, eu tô colocando o desenho dele, ó Ó Ai, meu Deus Coisa linda O desenho dele, que negócio Gente, eu não quero deixar seu filho saber que você tem um monte de coisa pra fazer Ó, quem tá acordadíssimo aqui Comendo a alça do meu vestido Ele sempre dorme nessa hora, gente Sempre tira o cochilinho nessa hora Fica o olho pra frente com ele Eu me senti pego Soni Eu me senti pego Eu me senti pego Aí, gente, já enchi aqui pra ficar as fraldas É, esse daqui eu vou colocar lá no quarto Tem essas daqui, ó, pra guardar Elas já tão lavadas com álcool Aí tem que guardar agora lá no quarto Estou aqui quase abastecido, né, ali tem uma Acabei de tirar um pacote desse daqui, né Agora ficou só essas É isso, vou continuar arrumando aqui Tava lá na frente com a minha mãe Consegui arrumar algumas coisas Ele tava com sono Aí eu dei peito pra ele Ele com sono Mas não dormiu Eu vou colocar um desenho pra ele Pra mim varrer a casa, passar pano e arrumar ali Onde vai ser o aniversário dele Ele não quis dormir Tá com sono Mas vou botar aqui um desenho pra ele A gente tá ficando bem tarde Eu tenho que fazer tudo rápido aqui Aí não vou conseguir gravar direito Vou passar pano na casa Passar vassoura, passar pano Caíque tá assistindo desenho E a gente tem uma do Caíque Vocês vão ver mesmo no Na foto de perfil, né Aí eu vou arrumar aqui, ó, gente Os bichinhos, ó Que eu pedi Aqui o Caíque Eu só consigo fazer o cabelinho dele assim Mas é difícil A gente tem uma do Caíque A gente tem uma do Caíque Aí a gente vai comer A gente não vai comer A gente não vai comer A gente vai comer A gente vai comer A gente vai comer Essa é verdadeja Não, 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 não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, eu já fiz o leite dele. Agora eu vou lá pro quarto com ele. Gente, o mamô dormiu. Ele tava bebindo de sono. Porque, como eu falei pra vocês, ele não quis dormir. Ele ficou resistindo. Ele tava assim, ó. Bebinho, bebinho de sono. Ai, eu diverti pra ele. Dormindo agora, gente. Ele resistiu muito ao sono hoje. Sempre contou alguma coisa pra fazer. Parece que ele percebe a ansiedade da gente, né. E ele resistiu muito. Mas, dessas vezes, ele não ficou enjoadinho. Ele tava brincando até com o primo dele. Tava se divertindo ali, brincando. Enquanto eu me arrumava. E agora ele dormiu. Vou ficar um pouquinho com ele no colo. Porque quando eu tava fazendo as coisas, ele tava com a minha irmã, com a minha mãe. E aí já deu saudade, né. Porque a gente vive grudado. Eu vou ficar aqui um pouquinho com ele no colo. Depois eu coloco ele na cama e deito também. Já estamos na programação normal. Com o bezerrinho daqui. Mamando de novo. Oi, gente. Ontem eu não consegui... É... Dar boa noite pra vocês, né. Tô aqui com o Kaique. Mas agora já é de noite. É... Kaique dormiu ontem. Eu tirei um cochilo. Aí eu acabei acordando. Foi uma madrugada bem tensa. Gente, meu Deus. Tinha gente aqui no nosso corredor. É... Mexendo aqui. A gente teve que chamar a polícia. Cinco horas da manhã. Ninguém dormiu. Aí quando tudo se resolveu, foi cinco horas da manhã. E o Kaique dormiu dez de dez até cinco horas da manhã. Ele acordou pra mamar algumas vezes. E aí depois... Quando tudo se resolveu, aí ele acordou. Cinco horas da manhã. Aí eu acho que ele foi dormir mais cinco e meia. Cinco e quarenta. Que eu consegui fazer ele dormir de novo. E aí... É isso. Hoje o dia foi um pouco corrido. Porque hoje é dia doze, né. Dia dos namorados. E eu tive muita encomenda, gente. Trabalhei bastante hoje. É... Consegui, graças a Deus, trabalhar. Ficar com o Kaique. É... Quando eu separava a entrega. A gente ficava um pouquinho com o meu pai. Ficar com a minha mãe. Depois eu pegava ele. Eu fico angustiada de ficar longe dele. Eu sou desse jeito. E aí... Agora estamos aqui juntinho. Minha irmã veio pra cá. Agora de noite. É... A família ficou um pouco junto. Então é isso. Eu não consegui me despedir ontem. Porque assim que o Kaique cochilou. Eu também cochilei. Depois acordei com pegadas aqui no corredor. Minha mãe também ouviu. Aí ninguém dormiu mais. E foi tenso. Tudo se resolveu. E aí... E hoje foi bem corrido mesmo, gente. Eu já acordei com gente me ligando. Querendo encomendas. E é isso. É... Graças a Deus. Não é nada reclamar. É só agradecer. E vamos despedir de vocês agora. Né? Já é de noite agora. Kaique já tá assistindo desenho. Obrigada por terem assistido um pouco do meu dia. Apesar de eu não ter conseguido gravar tudo, gente. Porque eu tava fazendo as coisas. E eu não consegui gravar tudo. Mas... É isso. Próximo mês. É... Como já tá acabando os meus versários. É... Quero fazer uma coisa bem especial. Porque eu tô vendo que tá acabando. E eu tô sem... Meu Deus. Eu preciso fazer mais coisas. E é isso. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Só quer ficar aí pra esse neném. Aqui, neném. Ó. Aí. Que energão lindo. Só fica em pêssego, né? De novo. Eita. Ei. Oi. Eita. Obrigado.